Já falamos de Copa do Mundo, de seleção brasileira, de outras seleções, agora a gente vai falar de um outro lado do futebol. Um outro lado, com menos estrelas, com times menos famosos, mas com grandes histórias. Essa aqui é internacional. Domingo, 19 de fevereiro de 2022. Na Casa do Papo, o clima é de classe. Aqui temos um arsenal pronto para a festa. A bandeira, a camiseta do acesso, o primeiro time criado exclusivamente para o futebol. Uma linda camiseta, vermelho e azul, com escudo na altura do peito. Um escudo que mais parece um brasão de armas. Um escudo que provavelmente você nunca viu na vida. Uruguai, país apaixonado por futebol. O primeiro a sediar e vencer uma Copa do Mundo. Terra do Penharol e do Nacional, que juntos conquistaram oito Copas Libertadores e seis Mundiais. Mas entre esses gigantes, existe um pioneiro e que num passado distante era o melhor time do país. Albion Football Club. Fundado em 1º de junho de 1891, o primeiro clube de futebol do Uruguai. O primeiro time criado exclusivamente para o futebol. Nas publicações do fim do século XIX e começo do XX, não há dúvidas sobre a grandeza do Albion. Hoje, domingo, grande jogo. Albion contra Penharol, os melhores jogadores de Montevideo. Neste outro, o grande jogo de 1900. Será disputado entre os renomados clubes. E olha que, nos confrontos, era o Albion quem levava a melhor. No século XIX, quando Penharol ainda era chamado de Curc, foram 17 vitórias do Albion e apenas 4 do Penharol. 70 gols marcados pelo pioneiro e 36 sofridos. Foi também no estádio do Albion, lugar que hoje é ocupado por casas, que a seleção uruguaia disputou o seu primeiro jogo em 1902. Mas se o Albion é tão importante assim, por que, em 131 anos de existência, é um mero desconhecido do futebol sul-americano? No começo do século XX, há um desenvolvimento muito rápido de muitos clubes. Nesse processo de expansão e popularização do futebol, que acontece antes em Montevideo do que em Buenos Aires, o Albion não segue o embalo, não se adapta aos novos tempos. É só ver que alguns jogadores do Albion pararam de jogar, enquanto outros mudaram de time ou até mesmo fundaram clubes novos. Depois de um início repleto de glórias, o ostracismo. Por mais de 100 anos, o Albion perambulou entre ligas amadoras e a terceira divisão do futebol uruguaio. No fim de 2013, cheguei ao clube como jogador. Era um clube quase amador, com uma ideia de se profissionalizar. Um trabalho feito passo a passo. Eu tenho a sorte de ter visto o antes e o depois. Tenho mais embasamento para te falar que foi lindo. Hoje, o clube conta com boa infraestrutura. São quatro campos de treino no CT. Quando o projeto começou, acho que já tínhamos claro qual era o objetivo. Ir um passo de cada vez, escalando as divisões. E acho que alcançamos as metas traçadas a cada ano. O zagueiro e capitão Diego está no clube há seis anos. Quando o Albion era apenas um folclórico e histórico time da terceira divisão. Sabíamos que teria repercussão, já que somos os pioneiros, o time mais antigo do Uruguai. E que isso iria chegar a toda a América Latina como chegou. Ver a repercussão na Argentina, no Brasil, até em Israel, foi para nós algo incrível. Pois é, o pioneiro, depois de mais de um século, voltou à primeira divisão do Uruguai. Pablo é um dos torcedores símbolos do time. Brinco que a casa é a sede da torcida organizada. A camiseta verde dá lugar a um uniforme retrô de 1895. Estamos prontos para ir. A camiseta retrô. Daqui vamos levar a bandeira e também os balões. São os balões azul e vermelho. Eu distribuo os balões. Um azul e um vermelho. Assim, cada pessoa tem uma bexiga de cada cor. Aí fazemos uma festa quando o time vai para o gramado. E depois, estouramos para fazer um pouco de barulho. A ansiedade é grande. Afinal, é dia de clássico com o Peharol. Foram 114 anos de espera por esse momento. Primeira vez, nunca vimos um jogo contra o Peharol. Então vamos fazer o possível para que seja um triunfo. É uma partida especial, cheia de história. Para nós, é algo histórico. No caminho ao centenário, Pablo fala da falta de sorte que o Albion teve nas duas primeiras rodadas. Nós perdemos porque queríamos ganhar. E eles ganharam porque queriam empatar. E na chegada a um dos estádios mais simbólicos do mundo, a felicidade de se encontrar com os rivais de longa data. Foi assim que nos enfrentamos pela última vez no Campeonato Uruguaio, no dia 7 de junho de 1908. A camiseta do Curc era assim. E a do Albion era esta. Quando vi o Albion jogar, era pela terceira divisão. Nunca imaginei que chegaria a primeira divisão. Clássico dos três séculos. Porque jogamos no 19, no 20 e agora no 21. Faz bem o futebol uruguaio. Dá mais prestígio. São times que têm história e que fizeram com que o futebol uruguaio seja como é na atualidade. Pablo entra no estádio com mais de uma hora para o jogo começar. Afinal, ele ainda tem muito trabalho a fazer. Primeiro, a bandeira. E depois, distribuir centenas de bexigas para colorir a arquibancada. Adultos, adolescentes, crianças. Quem está na torcida pelo Albion ganha uma azul e outra vermelha. Em minutos, a bola vai rolar. Antes, um desejo de boa sorte ao Pablo. Agora vou me acalmar. Preparar um mate, sentar aqui e desfrutar do jogo. Já pus a bandeira, entregamos as bexigas e agora vamos desfrutar. Me sinto orgulhoso de poder fazer parte do clássico dos três séculos. Mate na mão e o rádio no ouvido. Aos poucos, a expressão vai ficando mais séria. O Penharol jogava melhor. E logo aos 12 minutos, abriu o placar. Quem está aqui no estádio Centenário está presenciando um jogo histórico. Afinal, Albion e Penharol não se enfrentavam pelo Campeonato Uruguaio desde 1908. É claro que nesses 114 anos que se passaram, os dois clubes seguiram rumos bastante diferentes. O Penharol se tornou um dos clubes mais importantes da América do Sul e um dos mais vitoriosos. Com muita torcida, enchendo seu espaço reservado ali no Centenário, cantando desde o início do jogo. Enquanto isso, a torcida Albion tem o menor número. Uma torcida muito mais familiar. Não há instrumentos musicais, nem músicas aqui. E sim a presença de parentes, amigos, de jogadores e funcionários do clube. Mas aos poucos, o Albion, que em algum momento aqui no Uruguai foi conhecido como o time de um torcedor só, vai conquistando novos torcedores. Eu simpatizei com o time porque eu gostei muito da campanha que fizeram na segunda divisão. E agora que estão na primeira e os estádios estão recebendo público, decidi que iria torcer por eles. E depois de mais de um século, o Albion voltava a balançar as redes do rival. Na arquibancada, Pablo gritava, empurrava o time, de vez em quando ouvia o jogo pelo rádio, tomava um pouco mais de mate e ficava pensativo. Para quem se diz apaixonado por história, viver aquele clássico pelo time de coração era um sonho. Ainda mais quando o juiz apitou o fim da partida e o Albion conquistava seu primeiro ponto no retorno à elite do futebol uruguaio. Ainda mais porque o Albion manteve a tradição. No clássico número 50 contra o Penharol, empate. Continuamos sendo difíceis para o Penharol. Essa é a verdade. E o time, que era sinônimo de história no Uruguai, agora mira o futuro para voltar a ser grande. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto